A vida corre, a vida corre A vida corre, a vida corre A vida corre, a vida corre A vida corre Quem fala que sou esquisito, experimento Seja planta, seja bicho, seja humano Quem fala de mim tem paixão Quando quero saber o que ocorre à minha volta Abro a janela, escancaro a porta Passado, presente, futuro Beco escuro, presente, passado Tudo sentir é o fósforo que acende o fogo da minha mais alta razão Quem fala de mim tem paixão O que é o fósforo que acende o fogo da minha mais alta razão O que é o fósforo que acende o fogo da minha mais alta razão O que é o fósforo que acende o fogo da minha mais alta razão O que é o fósforo que acende o fogo da minha mais alta razão O que é o fósforo que acende o fogo da minha mais alta razão